Ainda não me chame de Deus Você não é assim, não é assim A boa tá seguindo, ele é assim E o meu carinho vai receber isso E você está roubando, eu arregelando E você não é assim Seu sentimento é repetido Seu sentimento é canhadez Vai passar a vida, mas já não passou Sei que poderia ter servido Mas primeiro só será E no fim da sua presença É uma pessoa doação Mas se pra essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você E o meu carinho não me chame de novo Ainda não me chame de novo Porque eu sei que ela me chamava E o meu carinho não me chame de novo E eu sei que ela me chamava E o meu carinho não me chame de novo E o meu carinho não me chame de novo Porque eu sei que ela me chamava E o meu carinho não me chame de novo Ainda ela me chama de bebê, que teria se vir ela me chamar Ela tá nindo, na minha vida, eu falo que eu sou mesmo Pra ver, pra ver, pra ver Pra você não me confiar Eu pra ser um titanho, eu não fiz uma oração Eu não fiz uma coisa, eu pra ser metido Eu pra ser um titanho, eu não fiz uma oração Ela me chama de bebê, que teria se vir ela me chamar